E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é triste e lamentável, aonde morre uma atriz do filme Pantera Negra da Marvel. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. E sem perder tempo, vamos direto para a informação que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, onde foi confirmado por meio de um comunicado através das redes sociais que faleceu uma das atrizes que fizeram parte da composição do longa-metragem Pantera Negra, sucesso da Marvel. Um ano após o falecimento do grande ator Bozeman, protagonista do filme, vítima de um câncer, a informação que chega é de Dorothy Steele, atriz que viveu uma das anciãs na trama. Ela faleceu em casa, em Detroit, na manhã dessa última sexta-feira. Na divulgação, a morte da veterana de 95 anos, Cindy Butter, sua agente, afirmou à atriz que a atriz faleceu em Detroit, onde morava e que sempre foi o desejo dela falecer em casa. Dentre as mensagens de condolências, ela agradeceu a oportunidade de ter trabalhado com a veterana e pela oportunidade de fazer parte de sua história. Obrigado por todos os direitos de elenco que contrataram a senhora Dorote. Obrigada ao mundo por amá-la de longe. Nascida em 1926, a artista só começou a atuar quando tinha 88 anos de idade. Ela trabalhou em atrações como séries muito importantes. Mary Christian, Baby e no longa Daisy Winters. Olha só, galerinha. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.